É, que estrada é essa pra seguir a pé Chegar numa rema contra a maré Sem ter direito a perguntar Qual é, qual é, qual é, qual é Sim, seu pensamento é pensar assim Depois do voto nem lembrar de mim E tem emenda que não chega ao fim Ao fim, ao fim, ao fim, é Que estrada é essa pra seguir a pé Chegar numa rema contra a maré Sem ter direito a perguntar Qual é, qual é, qual é, qual é Sim, seu pensamento é pensar assim Depois do voto nem lembrar de mim E tem emenda que não chega ao fim Fim de um sonho de um mundo melhor Sem a verba pra educação O dinheiro foi pra outra mão Fim, fim da linha pra um sonhador Que a vida inteira batalhou Pra bancar essa cara de pau E vai mal a moral institucional De todo o Congresso Nacional Que sustenta tanta hipocrisia O poder nunca pode nos dar a razão E a promessa sempre sem ação E a promessa sempre sem ação E a promessa sempre sem ação De deixa o povo numa grande fria E vai mal a moral institucional De todo o Congresso Nacional Que sustenta tanta hipocrisia E vai mal a moral institucional Que sustenta tanta hipocrisia O poder nunca pode nos dar a razão E a promessa sempre sem ação De deixa o povo numa grande fria É Que estrada é essa pra seguir a pé Chegar numa remar contra a maré Sem ter direito a perguntar Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é Sim, seu pensamento é pensar assim Depois do voto nem lembrar de mim E tem emenda que não chega ao fim Fim de um sonho de um mundo melhor Sem a verba pra educação O dinheiro foi pra outra mão Fim, fim da linha pra um sonhador Que a vida inteira batalhou Pra bancar essa cara de pau E vai mal a moral institucional De todo o Congresso Nacional Que sustenta tanta hipocrisia O poder nunca pode nos dar a razão E a promessa sempre sem ação Deixa o povo numa grande fria E vai mal a moral institucional De todo o Congresso Nacional Que sustenta tanta hipocrisia O poder nunca pode nos dar a razão E a promessa sempre sem ação Deixa o povo numa grande fria É, vagabundo Tô tirando com a nossa cara É, vagabundo Tô tirando com a nossa cara